Música Foi divulgado o edital do concurso da Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro, que fica no Cariri Paraibano. Lá estão sendo oferecidas 42 vagas em todos os níveis de escolaridade, hein? As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de janeiro do ano que vem, exclusivamente pela internet, viu? Você entra aí no site da organizadora do concurso, está aparecendo aí na tela e, de acordo com o edital, os salários variam de R$ 954 a R$ 4 mil. Tem ainda as gratificações, viu? As provas estão previstas para acontecer no dia 17 de março do ano que vem, lá mesmo na cidade de São Sebastião do Umbuzeiro. E agora eu quero conversar com você que quer mudar o seu futuro profissional. Escolher um...